Televisores, impressoras e vários eletrônicos que teriam um destino certo, o descarte, agora serão convertidos em um objetivo nobre, ajudar na luta contra o câncer. A ação é desempenhada pelo Lions e Léo Clube Sorriso, que promove o ponto de coleta destes materiais, e após vendidos, são convertidos em valores que vão diretamente para o hospital do câncer. É uma tradição do Lions, todos os anos a gente faz, que seria basicamente a retirada, quem tiver resíduos, lixos eletrônicos, do ar aqui no Lions, que vai ser revertido para o hospital do câncer de Cuiabá. Esses resíduos as pessoas trazem nos pontos de coleta e a Carvalima disponibiliza e leva até Cuiabá. O ponto de coleta central é aqui na sede do Lions, que seria o atendimento das 7 horas da manhã ao meio-dia. Tem uma secretária que fica aqui, então as pessoas têm que vir, trazer, e a gente tem um local disponível ali para colocar. A CDL é parceira dessa ação filantrópica e auxilia conclamando a sociedade, com foco no segmento empresarial, em colaborar com as doações. De grande importância essa campanha, que é a coleta do lixo eletrônico. O Lions faz isso com uma galhardinha muito boa, com um trabalho muito bom, um exemplo para a sociedade. É uma campanha que já é feita no mundo todo e os benefícios são incalculáveis. Na verdade, você está tirando o lixo do meio ambiente e trazendo dinheiro para quem precisa, para um tratamento de saúde, que é o Hospital do Câncer de Mato Grosso. E a CDL não poderia ficar de fora de um evento desse, sendo que o nosso intuito é, além de beneficiar os nossos associados, também contribuir para a sociedade do município. Então, o município merece uma campanha, sim. E eu peço a todos que estão nos seus lares, que estão nos seus comércios, nas suas indústrias, que possam pegar o seu lixo eletrônico que tem depositado na sua casa ou no seu ambiente e trazer até os pontos de coleta. Um ponto de coleta é aqui no Lions, na Rua Peixoto de Azevedo, número 330. É na CDL também, que é a Rua do Bosque, número 314, ao lado do Fórum. Também na RST Silos, que é no Distrito Industrial, e também na Prefeitura Municipal. Eles disponibilizaram um local para a coleta desse material. Isso tudo será recolhido pela transportadora e será encaminhado a uma empresa que fará a troca do material por dinheiro e que beneficiará a quem precisa desse dinheiro para melhorar seu ponto de saúde lá no Hospital Câncer do Mato Grosso.